Conversa agora com o doutor Aizlan Queiroga, que é secretário-geral da seccional do Alberto do Estado de São Paulo inteira e hoje ele veio prestigiar e, na verdade, até comandar aqui o nosso colégio de presidentes aqui na região. Doutor, qual a importância da região se unir em prol da advocacia? É sempre importante que os colégios de presidentes se reúnam para discutir as questões estratégicas de toda a região em favor da advocacia. Na embaixada nós temos aqui 12 subseções que compõem este colégio e é importante que essas reuniões periódicas sejam realizadas para que os presidentes entre si conheçam as dificuldades de cada região e, às vezes, lutem também por alguns pleitos que são comuns a determinadas subseções. E quem ganha com isso é a advocacia como um todo. Lógico, cada um de cada região tem a sua peculiaridade. Agora, em conceito geral, quais são os objetivos traçados pela seccional? Porque há muitos problemas que a advocacia passa e o Estado está à frente de tudo. E como é que, nesse próximo treino, o que a gente pode esperar? Na verdade, nós temos um projeto de descentralização administrativa, em que as decisões nesta gestão não são mais tomadas pela seccional a afetarem diariamente as subseções pelo Estado de São Paulo. Nesta nova gestão, nós esperamos trabalhar em conjunto com os avanços e com os pedidos praticados pelas subseções para, aí sim, após a análise da seccional, traçarmos um plano de estratégia de trabalho em conjunto que será implantado. É uma nova visão administrativa, porque nós, nessa gestão, pretendemos dar o empoderamento das subseções, que é, de fato, onde os problemas têm que ser resolvidos, onde os diretores são cobrados diariamente pela advocacia e precisam desse suporte da seccional, então, para poderem realizar essas grandes obras em favor da advocacia no Estado de São Paulo. Pessoalmente, como advogado, eu acho um grande efeito, porque sempre esbarramos, para quem é cidades menores, sempre esbarram em problemas locais e que são estranhos, às vezes, da nossa seccional. Perfeito. E daí a importância também dos nossos diretores, todos os diretores da seccional, nosso presidente Caio, nosso vice-presidente Ricardo, eu como secretário-geral, nossa secretária adjunta, Margarete, nossa tesoureira Raquel, estarmos antenados com as necessidades das subseções e saindo dos nossos gabinetes, para ir até as subseções e entender qual é a dificuldade, qual é o projeto, qual é o propósito de cada uma dessas lideranças, para juntos tentarmos implantá-los em favor da advocacia.